Como eu noticiei aqui, não faz muito tempo, mineradores estavam vendendo suas máquinas, suas ações, bitcoins, tudo para tentar se manter no mercado. E agora a maior mineradora de bitcoin do mundo para de pagar e sinaliza falência. E tudo isso levanta questões sobre o futuro e o perigo desse mercado de baixa, que pode acabar quebrando tudo. Fala pessoal, meu nome é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever, meu querido, minha querida, nesse canal. Ativar o sino de notificações para não perder nada, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que aí a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo que a gente traz aqui é de extrema relevância. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Core Scientific, a maior mineradora de bitcoin do mundo por capacidade de produção, está ficando sem dinheiro. Pelo menos é o que revela um documento enviado na quarta-feira à CVM dos Estados Unidos, a SEC, no qual a empresa diz que pode esgotar seu caixa até o final do ano ou até mesmo mais cedo. Para tentar poupar o escasso dinheiro, a companhia decidiu deixar de fazer os pagamentos com vencimento no final de outubro e início de novembro em relação a vários de seus equipamentos e financiamentos, incluindo suas notas promissórias. E esse calote coloca a sobrevivência da Core Scientific numa situação delicada. Dada a incerteza em relação à condição financeira da empresa, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar operando por um período de tempo razoável, diz um trecho do documento enviado à SEC, um alerta sobre uma possível falência. Isso pode colocar a empresa como alvo de uma série de processos por parte dos credores, como ela própria já antecipa. Os credores sobre essas linhas de dívida podem exercer recursos após quaisquer períodos de carência aplicáveis, incluindo optar por antecipar o valor de tal dívida, processando a companhia por falta de pagamento ou tomando medidas com relação à garantia. Se chover processos, a Core Scientific já avisa que a situação financeira vai piorar e impedir que ela pague outros contratos de dívida, incluindo duas séries de notas conversíveis com o vencimento em 2025, potenciais recursos dos credores sobre tais contratos. As ações da Core Scientific registram uma queda de cerca de 75% nas negociações de pré-mercado dos Estados Unidos, mostrando que parte dos investidores começaram a se movimentar frente ao temor de falência da empresa. A empresa lista a série de fatores que levaram a essa crise atual, citando queda prolongada no preço do Bitcoin, aumento dos custos de eletricidade, aumento do hashrate da rede global Bitcoin, com maior concorrência e litígio com a empresa de empréstimos cripto Celsius e suas afiliadas. E bom pessoal, o mercado de baixa é realmente muito duro, principalmente se você foi afetado aí de alguma forma pela implosão da Terra Luna que balançou aí o Bitcoin e fez sangrar o mercado, assim como várias empresas que deviam a outras empresas e depois já não conseguiram mais pagar o que deviam e virou tudo uma grande bola de neve e empresas e mais empresas foram fechando consecutivamente em resolução a isso. E tem uma coisa, daqui pra frente só os fortes é que vão sobreviver realmente, porque é o Bitcoin caindo, é o mercado extremamente volátil, é o aumento na dificuldade de mineração, é a grande concorrência. Infelizmente o bear market vai fazer isso com a grande maioria que não estiver forte o suficiente para segurar as pontas. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!